Como é que você vai trabalhar vendendo jeans pra empresa, tá pessoal? Agora eu tô falando de vender lote de 100, 200, 300 calças sem você nem ter essas peças ainda. Olha que legal, tá? Pessoal, ontem, vem um cliente aqui na loja vou dar um exemplo bem... como é que eu posso dizer? Bem prático pra vocês, tá? Vem um cliente aqui na loja, ele falou assim Marcio, tô precisando de calça pra turma trabalhar o que você tem aí, pronta entrega? Falei pra ele, ó, pronta entrega depende depende do modelo que você quer, opção, tal, 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 tal eu conversei, ele falou, beleza, eu quero tudo igual, azul falei, tá, beleza eu mostrei pra eles, falei, ó o único detalhe é que eu não tenho a pronta entrega pra você já pegar pra todo mundo porque essa é uma quantidade grande, tipo, 20 calças, 46 eu não tenho 20 calças, 46, tudo igual entendeu? Eu tenho variadas, mas não tenho tudo igual eu falei pra ele, ó, o que a gente pode fazer é... você vê o modelo que você quer escolhe o modelo aqui amanhã eu já trago pra você me dá o prazo, é de 24 horas eu já trago pra você faço só as numerações ele falou, beleza, fechou e ele já pagou ele passou na maquininha aí mil e poucos reais tá? pra quem acompanha nos stories dê uma olhadinha lá o que eu quero dizer com isso pra vocês quando você vai trabalhar com jeans pra empresa na maioria das vezes você não vai precisar ter o jeans específico na sua mão, na quantidade, naquela hora por quê? porque como é pra empresa a empresa normalmente consegue um prazo pra esperar você entendeu? e normalmente eles pagam à vista ele pagou no débito tem forma de pagamento? tem eu vou passar isso pra vocês mas vamos lá o que uma 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 empresa hoje compra em jeans calça básica esse é o padrão delas calça básica empresa hoje é calça básica pra trabalhar de preferência que se ele tudo igual tá? aí tem as opções se é básica azul um pouco mais clara pá 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 beleza aí tem as as opções pra galera é eles também querem peças baratas tá? a empresa não compra calça pra ser caro compra calça pra ser barato parte boa eu já falo outra parte deixa eu só anotar aqui peças baratas essa é a outra parte que eu vou falar interessante tá pessoal? só sempre vou anotando pra não esquecer eles querem peças baratas a empresa não vai pagar 80, 90, 100 reais numa calça pra turma colocar pra trabalhar depende muito da empresa sim por quê? pode ter empresas que elas querem algo específico aí talvez eu vou tomar aqui de olho ver se não chega cliente aí talvez talvez eles paguem mais caro quando é algo específico tem algumas outras opções pra pagar mais mais caro tem e eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco mas na maioria das vezes eles querem calças mesmo baratinhas bem básica só pra colocar pro pessoal trabalhar que tipo assim bateu um mês já traz de novo você entendeu? é isso basicamente que eles querem a quarta coisa que eu vou falar pra vocês é em questão da recorrência empresa compra com muita recorrência muita recorrência mesmo e eu tô achando que vai chegar cliente talvez eu vou ter que parar o vídeo nessa parte da recorrência mas vamos lá em tudo isso empresa compra com muita recorrência por quê? como é calça pra funcionário trabalhar então vamos dizer que as calças normalmente vamos colocar uma turma que trabalha com parte de solda eles compram calça básica também com elastane pra trabalhar hoje as calças deles duram dois meses e isso eu acho que cada um pega umas duas três peças tá cada um pega umas duas três peças dura dois meses as calças então vamos dizer que é uma calça por vêncio vamos colocar assim tem profissão que não dura nem isso tem um cara que vem toda semana ir comprar calça porque a calça parece que é descartável por fim então vamos colocar uma peça por mês um funcionário tem que ter no mínimo três na semana se a empresa já tiver dez pessoas são trinta calças trinta calças mensais no valor de cinquenta reais dá mil e quinhentos reais por mês então você tem uma recorrência maior que a Netflix mil e quinhentos reais por mês de recorrência de compra de uma empresa para você olha para você ver como vale a pena o lucro ele é menor é só que a recorrência da empresa é muito grande opção de modelos é bom você ter opções de modelos para a empresa escolher como assim opção de modelos hoje eu tenho assim básica duas opções de modelo uma com elastano a outra sem um modelo mais escuro com um modelo um pouquinho mais no azul um pouquinho mais claro não é tão claro assim não uma com elastano a outra sem essas são as opções das básicas mais reforçadas tenho também as básicas para trabalho só que muda a tonalidade que trabalha muito no varejo essas calças da promoção então se a empresa chegar aqui para mim e falar assim ó Marcio a gente é a gente é vamos colocar trabalho com restaurante o que eles vão querer eles vão querer calça preta obviamente calça preta consigo tudo igual a gente trabalha com construção obra não precisa ser todo mundo igual só precisa de calça essa da promoção eles podem pegar qualquer uma dessas daí porque eles não tem um como é que eu vou dizer não tem um específico para eles eles não precisam todo mundo tem que usar igual não precisa é obra vai todo mundo vai todo mundo ficar andando igual não vai não tem problema não importa a calça que está vai cair cimento vai cair não sei o que vai cair sei lá o que na calça vai arrebentar toda a calça então eles não precisam que seja tudo igual pode ser modelos diferentes você entendeu então de cada empresa é uma coisa ah putz agora a gente tem uma firma a gente tem uma firma nossos funcionários trabalham para outras empresas terceirizado eles tem que chegar lá tudo uniformizado e tudo igual tem essa opção? tem consigo também o azul básico tanto por algodão ou com elastan você entendeu então eu tenho opções opções para empresas para eles comprarem do jeito que achar melhor você entendeu eles não precisam estar comprando é forçar eles a levarem preto não leva preto se quiser leva básica se quiser leva com o algodão se quiser leva de qualquer algodão se quiser óbvio muda os valores também tá pessoal achando que é tudo igual as por algodão algodão com elastano que é mais reforçada ela sai um preço mais caro sai um valor de 70 60 reais ah não preciso que seja tudo igual 39,90 ah eu preciso que seja igual 49,90 é tem outras coisas também que eu vou falar que entra nessa faixa também mas eu vou eu vou esperar chegar aqui no tópico preferência calça reta tá essa também é uma parte da modelagem que a turma prefere muito às vezes a turma pega slim o modelo slim slim o que que é aquele meio termo que a turma mais usa hoje em dia tá essa é a modelagem slim mas muita gente prefere a reta por não atrapalhar na hora de você tá fazendo um serviço manual por exemplo você tem que ficar subindo descendo escada não pra lá não pra cá você tem que andar com bota não sei alguma coisa assim e não pode ficar dentro da bota a calça tem que ficar na parte de fora é EPI também acho que é EPI o nome né equipamento de segurança acho que é isso mesmo EPI que no caso é equipamento de segurança você entendeu a calça também é equipamento de segurança muitas empresas compram calça na reforçada pagam mais caro por quê? porque é um equipamento de segurança junto com a bota a calça ela mais reforçada se acontecer bater alguma coisa cortar algum objeto cortante ele vai primeiro passar pelo tecido por algodão depois ele vai chegar na pele da pessoa nossa que exagero não acontece galera acontece muitas empresas compram com a gente essas calças mais por algodão porque elas são mais reforçadas então focam mais nesse modelo de calça você entendeu então isso daí acontece sim enfim a que mais sai é a reta ou a esliline esses dois modelos são as que mais saem aqui na loja são os modelos que mais saem tá vamos lá calça skinny não sai tanto porque não é pra trabalho ninguém gosta de uma calça apertada normalmente pra feminino sai que daí é pra escritório é é pra escritório dia a dia então até que feminino usa calça skinny mas o masculino não usa tanto calça skinny tá que é apertadinha eles preferem mais larga ou meio termo ali que pega o a esliline agora a última parte porém não menos importante são vamos prender um longo voando são as formas de pagamento dependendo da forma de pagamento que a pessoa for fazer com você você pode tá alterando o preço tá vou dar um exemplo vamos pegar essas calças básicas aqui 39,90 beleza pagou a vista é 39 acima de 10 peças 39 menos que 10 peças 50 reais porque entra no preço de varejo beleza mas vamos continuar acima de 10 peças acima de 10 peças 39,90 ah eu quero parcelar em 4 vezes 50 reais 49,90 tá ah não eu vou pagar a vista não vou parcelar no cartão mas eu quero um prazo pra mim tá pagando por exemplo a pessoa paga naquele prazo de 15,15 dá uma entrada 33% 15 dias dá mais 33% no pix depois de mais 15 dias que daí já vai tá dando 15 dias mais 15 30 dias vai tá dando uns 30 dias aí mais ou menos é isso mesmo porque deu entrada 30 dias daí vai ficar na faixa de uns 55 reais a causa de 40 reais eu sempre coloco tipo assim 5 reais a cada prazo de 15 dias na peça se a pessoa quiser fazer 15,15 15,15 vai dar 60 dias pode fazer mas vai subir 20 reais o valor da peça de cada uma óbvio tá parece o cara do filme do poço né óbvio você quer isso óbvio é mas a gente faz desse jeito porque não dá pra você fazer o mesmo preço com uma pessoa que vai pagar a vista agora e uma pessoa que vai pagar parcelado vai pagar na maquininha vai pagar prazo que é parcela em 60 dias não tem como entendeu e sempre eu sempre peço uma entrada tá eu nunca nunca vendo sem que dê a entrada tem que dar a entrada pelo menos tá bom eu sempre faço nesse jeito porque pelo menos se acontecer a pessoa fala ah não eu vou pegar agora ou melhor uma coisa que já aconteceu esses dois últimos minutos finais é imagina a pessoa pedir pra você ó eu quero 100 calças você vai lá pega 100 calças gasta uns 4 mil reais vou dar um exemplo pra chegar aqui pra vender pra pessoa 5 mil pra ganhar milão e a pessoa chega aqui putz cara deu imprevisto aqui não vou precisar mais não ou não quero mais o que você vai fazer com aquele bololo bololo de calça principalmente quem tá começando você vai quebrar o cara vai se quebrar no caso você vai se quebrar então você tem sempre que pessoa pediu lá quero 100 calças beleza pagamento adiantado 2.500 reais vamos dizer que seja 5 ali o que você vai vender pra pagamento adiantado 50% 2.5 a hora que eu chegar o resto você me dá os outros 2.500 entendeu então você tem que fazer isso pra sua segurança porque já aconteceu comigo já de eu pegar 100 calças pra pessoa a pessoa fala que não quer mais ou nem me responder já aconteceu isso tá a pessoa nem responde você nem manda um zap não fala nada só encomendou e deve ter acontecido outra coisa outra parada e não comprou o teu aí você perde dinheiro perde tempo porque você vai lá pra São Paulo pra PQP buscar e dá nisso daí né pessoal enfim galera é isso daí pra quem não me conhece eu sou o Marcio House proprietário aqui da Casa do Jeans se você tiver mais alguma dúvida entre em contato com a gente o link aqui na descrição fechou todo dia dois vídeos novos pra vocês de 10 a 15 minutos aí pra você ficar conversando com a gente fechou tamo junto vamos que vamos e até a próxima